O que que acontece? Quando você vai improvisar, se você valoriza as coisas que a melodia já tem, tipo, como essa aqui do Blue Monkey, o que que tem aqui que aparece o tempo todo na melodia? O cromatismo. Ele faz e vai copiando o cromatismo, copiando o cromatismo. Se você, na hora que você for solar, você for improvisar, você valorizar esse cromatismo também, você está variando a própria melodia. É como se eu fosse, por exemplo, imagina que você, eu fosse vender a minha casa e aí você vem visitar a minha casa para conhecer a minha casa, para saber se você realmente quer e tal. O que que eu vou fazer? Eu não vou mostrar para você as coisas, eu não vou dar detalhe por detalhe de tudo da casa, mas eu vou mostrar para você as partes mais importantes, né, que tem na casa. Então você vai chegar e eu vou falar, olha, tem aqui a sacada, que dá para aquele lugar ter uma vista bonita, olha só esse detalhe aqui no banheiro e tal, aí que tem dois quartos. Você vai dar os detalhes da casa, é a mesma coisa na melodia. Quais são os detalhes do, quais são, na verdade é, qual é a parte mais importante do Blue Monk? É destacar essa parte cromática e se você joga isso no teu solo, você está descaradamente mostrando para quem está ouvindo, seja ele músico ou não, que você entende essa melodia e você está variando, você está improvisando a partir dela. Olha só, olha só.